A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, montou um esquema diferenciado para imunização de profissionais que atuam nas Forças Armadas e na área da Segurança Pública. Segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde, dois locais foram disponibilizados para atender a esses profissionais. Um dos pontos foi o drive-thru, que funciona no Parque Augusto Franco, também conhecido como Parque da Cimenteira. Nesta etapa, estão sendo contemplados cerca de 1.540 agentes, com a vacinação sendo realizada exclusivamente na capital. Quando nós tivemos o conhecimento do número da quantidade de doses que iam chegar para as Forças de Segurança, que a princípio apenas 6% das doses desse grupo, o grupo do Estado, chegou cerca de 1.500 doses. Então o Estado, após uma reunião que nós fizemos com o Estado e com as entidades e os órgãos de Forças de Segurança, ficou decidido que nesse primeiro momento essas doses todas seriam porcentradas em Aracaju. Aqui em Aracaju nós temos o cadastramento no site do VacinaJu. E nós pedimos, e ficou acordado entre todos, que todos aqueles que fossem se vacinar, que tivessem direito a vacinar nesse primeiro momento, fossem aqueles que, de acordo com a nota técnica do Ministério, estivessem na linha de frente e que eles apresentassem uma declaração da sua instituição de autorização pelo comando de que aquela pessoa realmente estava na linha de frente. E assim tem sido feito a Polícia Militar, o Bombeiro e algumas outras instituições. Eles têm um boletim próprio, que é o BVO, então eles liberam o nome daquelas pessoas que estão na linha de frente. Essa lista é mandada para a Secretaria para que a gente possa acompanhar o cadastramento desses policiais. E eles também, individualmente, eles estão anexando essa lista no cadastro individual de cada um, para que a Secretaria possa, então, autorizar, gerar o código desses policiais nesse primeiro momento. E aguardarmos aí que, ao longo dos próximos lotes, cheguem mais vacinas, que tanto completem aqueles que estão aqui em Aracaju, como comecem a fazer também nos outros municípios. Para quem atua na linha de frente desde o início da pandemia, receber a vacina representa ter maior segurança em um período tão conturbado da pandemia. Nós estamos na linha de frente em combate à segurança pública também, e corremos um grande risco, né, porque está tendo contato com as pessoas, além dos nossos familiares em casa. Tales é policial militar lotado na terceira companhia do oitavo batalhão e já foi contaminado pela covid. Ao ser vacinado, disse se sentir mais confiante para prosseguir trabalhando. Nós somos policiais militares que trabalhamos na linha de frente, né, veio com grande expectativa. Eu que já tive anteriormente, né, no início da pandemia, mas graças a Deus foi tudo certo e dessa vez, né, com a vacinação, a gente espera que dê tudo certo com a segunda dose e que, de certa forma, a gente fique imunizado. A inclusão dos profissionais na área de segurança nos grupos prioritários da vacinação foi recebida com uma boa dose de entusiasmo e esperança. É uma dose, felicidade, é uma dose de esperança. Não é completa porque, infelizmente, nesse primeiro chamamento só vão vacinar 30% da corporação. Mas espero que, em breve, o governador consiga vacinar todos nós. Eu acho que seja até justo para nós que estamos também no dia a dia, na linha de frente, lidando com o contato com todas as pessoas, pessoas que efetivamente podem estar com covid. É justo, era esperado que a gente fizesse parte do grupo, daquelas pessoas que serão vacinadas e a sensação é de que está sendo feito algo completo, algo justo para nós que estamos também na linha de frente. A verdade é que, independente de quem receba a vacina, o sentimento para quem é vacinado acaba sendo o de gratidão. No caso de dona Tânia, a primeira dose chegou no dia do aniversário dela. Quantas pessoas que se foram e não teve essa oportunidade, que eu estou tendo hoje. Eu agradeço a Deus e também agradeço e parabenizo os cientistas que chegaram a esse resultado da vacina. Agradeço a toda a equipe, agradeço ao Ministério da Saúde, a todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de assim imunizar a população. Enquanto as pessoas buscam se vacinar, a Prefeitura decidiu realizar paralelamente uma campanha de arrecadação de alimentos, que deve ajudar milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social. De acordo com os organizadores da campanha Vacinação Solidária, a iniciativa tem contado com grande adesão. Está nos surpreendendo, a verdade é essa, como o povo aracajuano é solidário, como o amor está apontando no coração de cada um deles. Nós só temos que agradecer. Hoje, praticamente, a essa hora já arrecadamos meia tonelada de alimentos, onde arrecadamos 300 quilos, e esses alimentos serão transformados em cesta básica, onde iremos distribuir com as pessoas da pobreza e de extrema pobreza, que hoje se enquadram em 38 mil e 700 pessoas. A secretária adjunta da Secretaria Municipal de Assistência Social lembra que, além do Parque da Cimenteira, a campanha conta com outros pontos de arrecadação. Nós temos 32 postos de saúde, onde está sendo, tendo ponto de vacinação, e também ponto de arrecadação de alimentos, além da Estação Cidadania, que fica na rua Pacatuba 64.